Então, geral, tem como você falar um calendário, eu sei que muda conforme a região, mas um calendário mais ou menos de adubação, de cuidados da uva do ano, por exemplo, janeiro, fevereiro? É simples, cada região tem o seu clima, então tem a sua adubação específica, que o que é em São Paulo não é na Bahia, o que se faz na Bahia não se faz no Amazonas, são coisas diferentes. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui no sudeste... Então, pegar o sudeste, então, básico, quando a gente faz adubação abrindo meia lua, um metro longe do tronco da árvore frutífera, é a adubação de junho, é antes da poda. Vamos começar, janeiro e fevereiro, o que eu me preocuparia? Não, janeiro, fevereiro, você já colheu a uva, está colhendo a uva, então não tem muito mais o que fazer na adubação, não tem. Janeiro, fevereiro, continuam as pulverizações nas videiras, nas folhas, com a cauda bordalesa. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que é para a folha não cair antes da hora. Uma vez por mês? Duas vezes por mês. Você olha as nossas folhas aqui, ó, estão meio azuladas, ó, que nós passamos aqui cauda bordalesa, semana que passou. Quinze, quinze dias aqui, nossas folhas, ó, pode ver, ó, estão todas com cauda bordalesa, que é o sulfato de cobre com caldo. E as folhas estão inteiras, ó, estão inteiríssimas, ó. Olha a folha aqui, ó, estão inteiríssimas. Não tem uva, já colhemos as uvas aqui. Mas a pulverização é a mais importante após colheita da uva, é continuar a pulverização de cauda bordalesa até fim de maio, que é para a folha não cair antes da hora. A folha estando no pé como está, está recebendo o raio solar, está recebendo energia do sol. Toda essa energia se transforma em fotossíntese e a energia vai para a raiz da videira. Fevereiro, março, abril e maio. Então a videira guarda energia na raiz, mas desde que tem a folha. E daí? E daí quando você vai podar em julho, toda aquela energia da raiz que já está com bastante energia, porque a folha estava no pé, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, quando ela guarda energia, você faz a poda julho e agosto, aquela energia volta e solta os cachos da uva. Por que solta cacho de uva? Porque no ano passado as folhas foram bem tratadas com caldo bordalesa. Videira que não está pulverizada e a folha não está no pé até mês de maio, a folha caiu antes da hora, porque a pessoa não está pulverizando, ele não tem colheita de uva no ano seguinte. Junho você pode colocar 30 kg de adubo no pé da planta. Não tem cacho de uva, porque o cacho de uva está sendo formado agora. Janeiro, fevereiro, março, abril. Agora, aqui dentro, na gema. Aqui dentro está sendo formado o cacho que vai sair em agosto. Por quê? Porque tem folha nela. E a energia agora, o embrião da uva, o cacho, se cortar essa geminha com uma gilete, colocar uma lente de aumento, você aqui dentro vai ver uma minhoquinha branca. Uma minhoquinha branca. O que é essa minhoquinha branca, fininha? É o embrião do cacho de uva que vai sair em agosto. Já está o cacho aqui dentro, mas desde que tenha folha nela. Sem folha não forma cacho agora. Não adianta pôr adubo no pé em julho, se você não pulverizou o semestre anterior com a calda bordalesa. Não pulverizou, a folha caiu, você não tem colheita de uva no ano seguinte. Muita gente fala, eu não tenho colheita da uva agora. Agora, por quê? Eu adubei em junho, julho, aí eu pergunto, não estou perguntando se adubou em junho ou julho. Você pulverizou tua videira janeiro, fevereiro, março, abril e maio com a calda bordalesa? Não. Você fez alguma pulverização? Não. Quando caiu as folhas da tua videira? Eles falam, janeiro, fevereiro. Caiu as folhas? Videira parou. Não tem energia para guardar na raiz. Não tem energia, não sai cacho no ano seguinte. E aí continuando o ano, Sérgio, já setembro, só que pode falar o básico mesmo. Então, básico, adubação na valeta, dentro do buraco, é mês de junho. É básico em todo lugar. É adubação o quê dentro desse buraco? Quatro pás de esterco de animal, meio quilo de farinha de osso e meio quilo de torta de mamona. Isso um metro da videira. Um metro longe de qualquer ave frutífera. Ou laranja, ou limão, ou videira, não importa. Se o pé é muito grande, muda a quantidade, lógico. Se o pé é um pé pequeno de fruta, é uma quantidade menor. Tem calendário de quantidade, não é todo jeito. Adubou junho. É adubação fundamental de inverno, todo ano. Aí, fim de julho, você está podando a videira. Ou o teu pé cegueiro, ou o teu pé de caqui. Começou da fruta, já estamos setembro para outubro, a fruta está começando a formar. Aí você começa o que eu faço aqui. Churume. A água com esterco de galinha, um caldo, eu coloco um balde desse churume longe do pé da fruta. No outro mês eu faço o que? O tanque de água com torta de mamona. 100 litros de água, 10 quilos de torta de mamona. O que eu faço no outro mês? Um balde de água nos meus pés de fruta longe. Cada mês eu faço um churume, com um produto diferente. Essa é a minha adubação. E caldo a bordalesa, que é um baita de um defensivo e também acaba sendo um adubo foliar. Porque ele é preparado com sulfato de cobre, cobre é um elemento de nutrição. E cal, cal virgem, que é um baita de um produto rico em cálcio. Então, no meu caso, churume uma vez por mês, regando as plantas, as árvores. Todo mês eu faço um churume. E caldo a bordalesa duas vezes por mês. E aí vai fechar até o ano. Vai normal, vai assim. Até pós-colheita. Porque agora, como choveu muito, coisa que não acontecia há três anos, esse ano agora eu já não fiz churume com o esterco da codorna. Como choveu muito, o que eu fiz na Rua das Uvas? Cada pé de uva eu joguei por cima do chão duas pá de esterco de codorna. Longe do pé, no chão. E a chuva fez o resto, porque choveu muito. Então, esse ano eu fiz pouco churume. Joguei mais o produto por cima da terra. E a chuva arrastou o resto para o fundo. Tanto é que vocês viram que as minhas videiras estão bonitas igual. Não fiz tanto churume, porque choveu muito. Então, eu jogava o esterco de galinha no chão e a chuva faz o resto. Joguei.